Oi, boa tarde, eu sou Naper Rocha, educadora no Galcão Blamaé, e essa é a mais mediada na exposição Masculinidade em Diálogo, 60, né, a gente vai fazer uma conversa sobre alguns trabalhos da nossa exposição e, antes de tudo, a gente tem que chegar, né, na nossa exposição virtual, então a gente, primeiro, abre o navegador, né, qualquer que seja ele, e tendo o navegador aberto, a gente vai direto para a barra de tarefas, né, de tal endereço que está passando aqui embaixo, que é o of.org.br barra exposição Masculinidade em Diálogo, tudo separado por hífen, sem acento e sem cedilha, ok? E aí, quando a gente entra no site do Observatório de Favelas, a gente chega direto nesse box, né, dá o play e pronto, a gente está na frente do nosso querido Galcão Blamaé. Então, vamos ver como é que a gente transita por esse espaço, né? Vocês vão reparar que no chão tem algumas bolinhas, alguns círculos brancos, meio transparentes, né? E a gente usa essas marcações para navegar pelo espaço. Então, se você clicar numa bolinha dessas no chão, você vai ter o ponto de vista, você vai ter a visão a partir desse ponto de vista, né? E nas paredes, a gente tem essas bolinhas também de indicação, né? De marcação, que aí a gente pode usar para navegar pelos trabalhos, né? Para poder ver os trabalhos em detalhe, que nem nessa fotografia do Paulo Linsos. A gente clica e vê ela no tamanho maior. E a gente também pode acessar os conteúdos que estão nessas plaquinhas de sinalização, né? Que são as minibios dos artistas e as legendas dos trabalhos, né? Isso. Então, sabendo usar essa ferramenta, né? Navegar por esse espaço, que é um espaço diferente para a gente que está acostumado com a presença no galpão, a gente vai contextualizar um pouco esse projeto, né? Esse é um tour virtual, né? Em 360 graus, pela exposição Más Unidades em Diálogo, né? Que é um tipo de simulação da exposição que esteve aberta no galpão entre maio e junho de 2021, né? Esse tour, ele é composto por uma sequência de imagens, de vídeos e de áudios também, né? Produzida pela Vilt Studio, hospedado pela plataforma Metaport e disponível no site do Observatório de Favelas. E essa exposição, ela vai estar disponível para visitação até o dia 24 de agosto. Então, ainda tem um tempo pela frente. A Elan, né? A Escola Livre de Artes, acontece, aconteceu na sua segunda edição, né? E dessa vez com o tema Construindo Más Unidades Outras, né? E a Elan, ela é realizada pelo Observatório de Favelas, através do Galpão pela Bela Maré. E a segunda turma é fruto da parceria também com a produtora automática e com o projeto Global Race, né? Essa residência artístico-pedagógica, ela aconteceu entre os meses de fevereiro, março e abril, né? E durante esse tempo, esse grupo de artistas, 12 artistas, tiveram engajados nesse processo formativo e criativo e criaram os trabalhos que estão fazendo parte dessa exposição, né? Ao longo da exposição, ao longo do período da exposição que ela esteve aberta, a gente, do Programa Educativo e da Curadoria do Bela Maré, a gente criou uma programação híbrida, né? Pensando tanto o espaço físico do Galpão, quanto a nossa programação remota, que já tem acontecido desde o começo de 2020. Então, no Bela em Casa, a gente ofereceu diversas atividades, né? A gente teve espaço de leitura em dicas, espaço de leitura contra a ação, encontro entre multiplicadores, cine Bela, prosas com artistas, né? Com as artistas que fizeram parte dessa turma. Aconteceu bastante coisa e se você perdeu alguma dessas atividades, você pode tranquilamente recuperar. ou no nosso Instagram, no Facebook, ou aqui no YouTube também, né? E no presencial, a exposição teve aberto, abriu às quintas-feiras e sábados, né? E a gente ofereceu visitas mediadas aos públicos nesses dias, duas vezes ao dia. Então, foram oportunidades que a gente teve também de trocar presencialmente com esses públicos. E a gente também teve um programa, um programa performativo, né? Oferecido pela Pathy Fudita, que é uma artista que também compõe esse grupo de artistas. E no encerramento, a gente teve intervenção do Carlos Marra e performance da Hidra Maria. Muita coisa aconteceu, mas não acabou ainda, né? Porque a gente está, desde o dia 14, oferecendo essas visitas mediadas nesse tour virtual, né? Em 360. A gente já teve uma visita na segunda-feira com a Érica. Tivemos outra visita na quarta-feira com a Gabi. Hoje é a minha visita. E na segunda-feira, que vem, no dia 21, a gente tem também uma visita com a Cádio Bezerra. Então, quem perdeu essas visitas pode recuperar também. Está tudo bastante disponível e acessível no nosso YouTube. Bom, dito isso, né? Estou contextualizando bastante a nossa... Esse grande projeto, o que a gente está propondo hoje é uma conversa sobre alguns trabalhos, né? Um recorte reduzido de trabalhos. E a gente vai conversar sobre os trabalhos da Luz Tavalli, da Ana Biano Vaz e do Abimael Salinas. O desejo é pensar assim, que a questão é, é muito simples, é fácil a gente acreditar ou entender que quando o artista cria um trabalho, quando o artista propõe uma obra de arte, ela está simplesmente dando vazão a uma voz interior, né? Ela quer expressar alguma coisa que ela está sentindo e compartilhar com as pessoas, né? Essa é uma maneira, de fato, de interpretar esses processos criativos, mas hoje eu estou mais interessada em propor algumas conversas para pensar como esses trabalhos também podem expressar algumas ideias de coletividade, né? Ou também que esses artistas estão desejando criar algumas vozes coletivas com seus trabalhos, né? Então, esse artifício da voz também é uma questão que a gente vai trazer para essas conversas. E a gente começa o nosso, a nossa, as nossas conversas com o trabalho da, da Ana Bia, da Ana Biano Vaz, e a gente vai caminhando até, até o trabalho dela. E a gente está na frente do trabalho, né? E o que a gente consegue, esse trabalho, na verdade, são dois trabalhos, né? Um conjunto de trabalhos, que se chama Onde Moro Feminino, e essa é a voz, né? E a gente vai conversar sobre esses dois trabalhos. E o que a gente vê, né? Quando olha para essa imagem, a gente vê um dítico, né? São dois quadros, duas composições que a Ana Bia vai fazer. E essas composições, é uma composição de diversos retratos, né? E não são quaisquer fotografias, quaisquer retratos, né? São fotografias de polaroide. Ou seja, de revelação instantânea, né? Uma vez que a artista fotografa, quase imediatamente essa fotografia é revelada, né? E a artista, ela vai convidar uma diversidade de sujeitos para compor esse trabalho, né? E aí, quando eu falo desse convite para compor esse trabalho, é tanto das fotografias que ela vai, que ela vai compor, quanto do áudio que a gente vai ouvir logo em seguida, né? Mas ainda pensando, pensando a respeito dessas imagens, das fotografias, elas não estão só reveladas e dispostas nesses dois quadros, né? Elas vão sofrer intervenções diretas da artista, né? E a gente pode pensar os porquês, né? Eu gosto de pensar que... Que ao intervir diretamente nessas fotos, né? Bordar essas fotos com agulha e linha, a Nadia, ela está provocando a gente a pensar como essas masculinidades, né? Que ela vai registrar, elas são continuamente elaboradas e reelaboradas, né? tecidas e bordadas, de fato, né? Um exercício contínuo de manufatura, né? Então, ela tira ou põe, ela escolhe esconder algum elemento, né? Ocultar, ou ela escolhe chamar atenção para algum elemento, né? Ou então, ela vai também escrever textos nessa fotografia, né? Então, aí ela está mostrando, propondo que a gente pense como essas masculinidades, elas são coletivamente formadas, né? E ela também como um agente de... Um agente de transformação nessa loja de construção também, né? E, para além da presença desses retratos, né? A gente tem uma outra presença muito forte que é da cor rosa, né? Assim, não é... Não é à toa que ela escolhe esse rosa para compor essas imagens, nem para compor o nome da... do trabalho, né? E por que será que ela vai propor esse rosa, assim, né? Esse rosa, ele pode ser entendido como um comentário muito direto, né? De que meninos também podem usar rosa, né? Apesar de ser um comentário direto, ele é constantemente reforçado, né? Essa ideia de que meninos não podem usar rosa. No entanto, essa é uma questão que está na superfície do trabalho, né? A gente pode pensar, por exemplo, como surge... Quem cria essa norma de que meninos não podem usar a cor rosa, né? Para além disso, quem cria as normas de gênero, quem formata os padrões de gênero, quem se beneficia por essas formatações e normas. E, mais do que isso, como que a gente pode romper com elas, né? Essas normas estão dadas, elas são coletivamente construídas, e a gente tem possibilidades de enfrentar essas normas, né? Então, são questões... Muitas questões vão ficar em aberto, na verdade, e que a Ana Bia vai provocar a gente a pensar, né? E essa composição de imagens, ela está sendo exposta junto com um áudio, que a gente vai ouvir um fragmento, não é a totalidade do áudio, o áudio tem mais ou menos uns cinco minutos, a gente vai ouvir um fragmento de um minuto e cinquenta, mais ou menos, mas, enfim, vocês podem retomar essa visita e entrar na plataforma e ouvir na íntegra, mas esse áudio, ele é... Esse fragmento, ele é representativo, para a conversa que a gente vai continuar tendo. Vamos ouvir, então? Essa é a voz de um homem. Essa não é a voz de um homem. Essa é a voz de um homem. Essa é a voz de um homem. Essa é a voz de um homem. Mas o que quer dizer a voz de um homem? De um homem cansado de se sentir culpado, de se sentir mal, simplesmente pelo fato de ter demonstrado algum sentimento. Eu lembro que, quando eu era menor, me exigiam que eu tivesse voz de homem. E, ao mesmo tempo, tinha umas palavras que eu tinha muito medo de falar. E eram palavras bobas, como o pai João, por exemplo. Alguém falava, olha o pai João. E eu tinha medo. Era uma criança cheia de medo. Conseguiu me colocar medo. Essa é a voz de um homem. Essa não é a voz de um homem. Isso não é um homem. E talvez eu não tivesse medo dessas palavras. Eu tivesse medo da minha voz não conseguir falar essas palavras. Eu tinha medo de que a minha voz fininha, de uma criança muito delicada, não fosse suficiente para impressionar as pessoas quando eu falasse certas palavras. E eu cresci me perguntando o que era essa voz de homem. Anomia. Gente, é para brilhar. Se me der vontade de dar um abraço, um beijo que seja num amigo meu, por que eu vou ficar guardando tudo isso dentro de mim? Simplesmente não faz sentido algum. E é por isso que eu digo ser carinhoso é masculino. Por que? Então, o que a gente ouviu, né? O que a gente ouviu nessa composição de vozes que a Anabia compartilha com a gente? Ela faz... É um jogo bastante parecido também que ela faz com as fotografias de composição. Parece que ela cria uma paisagem de vozes, né? Muito bonito isso. E ela vai compartilhar essas vozes, né? Que são, na realidade, são vozes de pessoas que vivem esses processos de formação das suas próprias masculinidades, né? Nesse jogo de comunicação com o outro, né? Essa masculinidade não se constrói sozinha, ela está sempre numa situação de comunicação, de diálogo constante, né? Seja pela via da comunicação violenta ou não, né? Enfim, ouvindo como deve-se portar, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Como deve aparentar. Enfim. Mas será que para todo mundo é assim, né? Será que todas as pessoas que vão se identificar com essa ideia de... com essa identidade masculina, né? Ou com essa posição no mundo, será que todas as pessoas vão experimentar essas relações de maneira igual, né? será que todo mundo vai experimentar ser homem e ser mulher do mesmo jeito? Ou então será que só existem essas duas possibilidades de expressão de gênero, né? São algumas questões que o trabalho nos leva a especular, né? E aí, com essas questões em aberto, a gente segue para o segundo piso para o trabalho do... de Abimael Salinas. E aí pode clicar direto nesse ícone, né? De passar para o segundo, então tem que, né? Subir escada. A gente segue direto para o segundo piso. E o trabalho do Abimael é essa composição, né? Esse conjunto que a gente vê um púlpito revestido com esses sacos de vidro e sobre esse púlpito uma bíblia banhada com com líquido que nos faz lembrar de sangue e um televisor com um vídeo, né? E é desse vídeo que a gente vai conversar. E a gente vai assistir esse vídeo porque é um vídeo curto. Muitas pessoas pensam que o melhor modo de esclarecer a guerra é de morrer em sua coragem e de imprimir vivamente mas vai dar lugar para mudas conversas, né? por quanto tempo eu fiquei fora. Eles chegaram e com eles trouxeram roupas brancas me contaram histórias e me plantaram medo. Eles me contavam que lá fora era perigoso e se eu quisesse ser curado e continuar vivo deveria permanecer aqui dentro. Eu tentei por dias entender sua língua vestir suas roupas mas eu não fazia ideia aonde eu estava. Eles só ficavam repetindo as mesmas palavras sempre. Eles queriam me transformar em homem queriam me salvar me salvar de quem me curar do que? eram muitas perguntas que eu tinha e então eu decidi ir ao seu encontro com as mãos vazias mas muito bem acompanhado. A gente começa esta edição da RJ com a notícia de um crime brutal um jovem de 14 anos um jovem homossexual foi assassinado depois de sair de uma casa registrou mais uma agressão motivada Dandara foi brutalmente espancada até a morte de um crime 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 Esse é o vídeo Herança banhada Dorme os salinas O que a gente É o vídeo que vale a pena Ser revisto Preciso ver Mais de uma vez Todas as imagens Ele faz essa Composição de imagens Uma imagem de computador Um boneco Imagens de pinturas A gente vê A primeira missa No Brasil A Provação Hoje A Bíblia Sandrã No próprio artigo Enfim, são muitas imagens Nesse vídeo Que Juntas vão dar Uma sensação De uma história Vertiginosa O Abnael Ele está desejando Compartilhar com a gente Uma Uma história De violência Da colonização europeia Nesse território Passou a ser chamado De América Latina Uma história de violência Contra os povos indígenas Que Vai se Reatualizar Né A Nandale Vai se atualizar Nessas Violências Contemporâneas LGBTs E O que Que a gente Ouve Né Dessa 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 narração A gente Ouve Justamente A voz E ele Com Para Essa História Né Quais são essas vozes Não São Não são vozes Quaisquer Né São Vozes da Da mídia Né Vozes De jornalistas Que vão Noticiar Né Descrever De uma Maneira Bastante Sucinta Esses Processos Violentos Temporâneos Né Enfim Pensar Como Essa Voz Como Essas vozes Que ele Vai Convocar São Essas vozes Que vão De fato Formar Uma Opinião Coletiva De muitos Temas Então Então Interessante Como esse trabalho Nos Convoca A Pensar Essa 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 Línea Tchau Tchau Por quanto tempo eu fiquei fora? Eles chegaram e com eles trouxeram roupas brancas, me contaram histórias e me plantaram medo. Ele... ... ... ... ... ... ... ... Bom, alguns problemas técnicos, alguns problemas técnicos, mas ele já conseguiu retomar. Vamos seguir, então, para o trabalho da Luiz Tavares. Já teve chance de, inclusive, reassistir ao filme da Abimael. Esse trabalho da Luiz Tavares, ela também vai fazer uma composição bastante interessante, bastante complexa, com muitos elementos. São quatro tecidos que a gente vê, dispostos lado a lado, no horizontal, gravados com carimbo. A gente tem esse primeiro tecido que traz essa frase de abertura, o inesperado. Ao lado desse primeiro tecido, a gente vê essas baratas caminhando, e também esses pés calçados de salto alto, que a gente não tem muita certeza se esses pés estão só caminhando ou se eles estão ali para matar essas baratas. No seguinte, a gente tem as imagens de mais baratas em marcha, e uma dessas baratas se destaca de rosa. É interessante ver como elas estão marchando para a mesma direção, elas estão andando todas juntas, com o mesmo horizonte. E, por último, a gente tem um outro tecido, que a gente vê as baratas em marcha, a gente vê novamente esses pés calçados, que a gente não sabe se eles estão caminhando, se eles estão exterminando as baratas, e a frase marcha lenta. Essa questão dos pés, que a gente não sabe muito bem se eles estão ali para andar, para caminhar, ou para exterminar essas baratas. É uma questão que a gente pode, que a gente deve, e a gente pode manter a lenha aberta para ouvir o áudio também, e acompanhar o trabalho, que é uma narração que a Luz Tavalli vai compartilhar com a gente, e a gente vai ouvir agora mesmo. O susto diante do aparecimento da barata. Ela é como nós, corpo em esquecimento. Só existe quando está ali na sua frente, quando tem alguém para presenciar a sua existência. Ela pode estar passando pelo cano dentro da parede onde você encosta a sua cabeça, mas não importa, até que ela apareça. O grito agudo. A mulher é ensinada a ser um bicho frágil e a temer qualquer outro bicho. A mulher não se defende sozinha, mesmo que o inimigo seja uma simples barata. A barata, esse inimigo terrível, que se move enquanto a gente dorme, que come os nossos restos. Diz-se que uma barata pode viver por uma semana se alimentando somente da gordura de uma impressão digital. O que podemos contra esse ser? Baigão. Na embalagem, está lá um raio, parecido com os que saem dos dedos de Zeus na ilustração do livro de mitologia grega. Se você reparar, tudo quanto a embalagem de mata-baratas tem um raiozinho e eu me pergunto. Será que é porque este veneno tem que ser poderoso, eficiente, contra bicho tão vil? Que inimigo é esse que habita indesejavelmente nossas casas? Parece que o certo a fazer é exterminá-las. Tem uns homens que trabalham só com isso, com uniformes esquisitos. Não sei se existem mulheres dedetizadoras ou se só atendem os telefones das empresas. Nesse caso, prefiro ser mulher mesmo, assim não tenho que matar ninguém, nem mesmo esse bicho que marcha lentamente. Caminhar é um poder, ouviu Paulo Nazaré dizer. Elas marcham porque podem, enquanto podem. Porque depois do chamado, o homem vem. O homem está pronto para cumprir sua missão, o chinelo na mão. O homem sabe matar baratas, afinal ele é homem. Será que isso é que é ser homem? E o que é ser mulher? Esse encontro repentino será capaz de apontar certas vulnerabilidades. Em todo caso, contrariando isso tudo, mamãe é quem matava as baratas lá em casa. Então, o que é que a gente ouve desse áudio? A Luz da Vale vai narrar um encontro com esse bicho no espaço doméstico. Ela vai escrever alguns hábitos curiosos da barata e ela vai narrar esse bicho como um inimigo que é identificado pela sociedade, né? E que, apesar de ser continuamente violentado pelos homens, eles insistem, elas, né? As baratas insistem em marchar, né? Insistem em ocupar o espaço público e insistem também em ocupar o espaço doméstico, né? A nossa revelia. E fico pensando assim, que relações que a gente pode construir com essa ideia de marcha, né? com a realidade das mulheres, por exemplo, né? A gente sabe que os movimentos sociais, né? Enfim, esses movimentos que vão lutar por direitos, seja das mulheres, dos negros, da população LGBT, enfim, até alguns movimentos conservadores vão fazer uso dessa ferramenta, né? Da marcha, né? De uma ocupação de espaço público. Ou seja, com passeatas para criar uma coletividade, né? Para produzir uma coletividade. E a partir, muitas vezes, a partir dessa ocupação de espaço público que muitas pautas são visibilizadas, né? Muitas pautas podem ganhar força política na sociedade, muitas questões podem entrar em debate, né? E a narração, ela vai dizer que a missão do homem é exterminar esse bicho, né? É interessante, assim, será que... Será então que isso é ser homem? Então, né? Será que ser homem é continuamente violentar outros sujeitos, né? Será que... Será que ser homem é atuar na repressão de outros sujeitos, né? Acho que isso é um trabalho bastante provocativo, assim, porque, em alguma medida, quando a gente ouve a Lu narrando essa história, a gente não tem muita clareza de quem é... O que é mulher e o que é a barata nessa história, né? E aí eu abro essa questão também pra vocês, assim, quem é a mulher e quem é a barata nessa narração que a Lu compartilha com a gente, né? Bom, eu desejei... Fiz essa seleção, né, de alguns trabalhos, algumas questões, porque eu acho que juntos eles vão ajudar a abrir pra questões que são importantes pro debate, né? Não só pras questões relacionadas à composição do trabalho, à forma como eles são apresentados, mas que vão dar lugar a discussões que são importantes, né? Pelo menos que eu considero que são... possíveis de serem debatidas. E... A gente vai caminhando pra conclusão dessa conversa, né? Lembrando que na segunda-feira, no dia 21, a gente tem ainda a visita mediada pra Caju Bezerra, né? Que vai chamar... Que chama Desestabilizando Dicotomias. E, novamente, se você perdeu alguma atividade, só dá uma conferida nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que tá tudo disponível. É isso, gente. Muito obrigada pela conversa, pela presença. Um beijo, um beijo e tchau. Tchau.